Aqui nas missões diárias você já consegue ganhar alguns tokens do jogo, então é só seguir jogando que você já começa a faturar. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu trago pra vocês o joguinho Metahior, que é um game NFT de fantasia totalmente gratuito pra você jogar e ganhar. E nesse vídeo aqui eu vou te apresentar o projeto, mostrar tudo sobre o game e como faz pra você faturar com ele, beleza? Curte a ideia do vídeo, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Ele já tá com a versão beta disponível pra você jogar e testar o game, então é só você clicar aqui no ícone pra jogar no Android ou pra jogar no PC ou direto do site, beleza? Aqui a gente já tem um vídeo sobre o game, então a gente consegue ver aqui as NFTs de heróis do game, eu gosto bastante de jogo no estilo cartoon assim, e a gente consegue ver que é um game com temática de fantasia, né? Com humanos e monstros. E aí a gente tem um exemplo da gameplay também, então a gente pode montar equipes de heróis pra enfrentar os monstros e a batalha e jogabilidade vai ser naquele estilo de Candy Crush, onde você tem que combinar as cores pra poder fazer os ataques. Conforme mais bloquinhos de cores você combinar, maior vai ser o seu dano na hora de atacar os seus inimigos e também melhor vai ser a sua defesa, tá? O jogo também vai ter um sisteminha de ranking, então a gente vai conseguir ganhar tokens se classificando na temporada também. Sobre a jogabilidade, Metal Gear é a melhor combinação de match 3 e jogabilidade de RPG. Os jogadores têm o controle do seu tabuleiro e mergulham no divertido e fazem o jogo de quebra-cabeça. Então aqui eles já mostram pra gente que vai ter modo PvP, modo de apostas e modo de guerras de alianças. Então vai ter guilda dentro do jogo também. A gente vai ter ilhas de estimação, onde você vai conseguir deixar seus pets dentro do jogo. Esses pets também vão ser NFTs, tá? Vai ter o modo campanha, onde a gente vai fazendo batalhas e avançando. E conforme a gente for fazendo algumas missões diárias lá, a gente vai ganhando token do jogo. Além disso, vai ter o modo arena e o torneio, que é por classificação. E quem pegar as melhores colocações ganha o token também. E vai ter o modo chefão, galera. Que vai ser naquele sisteminha de quem dá o maior dano ganha recompensas. Além disso, a gente vai ter lugares específicos onde a gente vai poder fazer a mineração do token do jogo. Que é esse token aqui que se chama Miwa. E aqui a gente tem o exemplo dos heróis e da batalha no sisteminha de caça ao tesouro. Também tem a torre do tempo, que é um modo de desafio, onde você vai enfrentando vários inimigos, subindo na torre e ganhando recompensas. Sistema do jogo, modelos de negócios. O game é grátis pra jogar, precisa de habilidade pra você vencer as batalhas. E você também vai poder fazer aluguel das NFTs pra jogar, galera. Então eu acho que o modo grátis do jogo é entrando com escolinha pra você poder jogar sem gastar nada. Isso aqui não ficou muito claro ainda. As NFTs do jogo vão ser os heróis, os animais de estimação, os equipamentos e os terrenos. E essas NFTs vão ser comercializadas nesses mercados aqui, no Metaphim, no Daren e na Binance NFT. Então galera, aqui ele mostra um pouco dos heróis. Cada jogador pode usar 5 heróis por partida dentro do game. E todos esses heróis vão ser NFTs. Aqui também fala sobre os animais de estimação. É um recurso que ainda vai ser adicionado no game. E a gente também tem os equipamentos que a gente pode colocar nos nossos heróis pra eles ficarem mais fortes. E esses equipamentos também vão ser NFTs. Além disso, tem as lands, onde você vai ter que cuidar das suas terras pra conseguir farmar alguns recursos dentro do jogo. Agora sobre os tokens, tá galera? A gente vai ter o token Mewa, que é o token de governança. E a gente consegue ganhar ele jogando. Aqui não fala especificamente em qual tarefa do jogo a gente vai ganhar esse token. E também a gente consegue ganhar no mercado vendendo algum item NFT. E ele é utilizado dentro do jogo pra fazer intercâmbio, pra criar itens NFTs, pra pagar taxa de competição de esports. E pra fazer melhorias nas suas lands. Além disso, a gente vai ter um outro token, que é o token SOG. Esse vai ser o segundo token do jogo. Aqui ele mostra que dá pra você ganhar ele jogando o game, de forma grátis e fazendo staking. Além disso, você usa ele dentro do game. Pra evoluir as suas NFTs, pra comprar bilhete, pra participar do modo do desafio e pra fazer trocas dentro do jogo. Agora o roadmap aqui do game, galera. A gente tá no terceiro trimestre. E nesse trimestre aqui vai rolar o IDO da moeda do game e também o lançamento oficial do jogo. Ele não fala exatamente qual mês e qual dia desse terceiro trimestre, mas já está bem próximo aqui do lançamento, beleza? E agora eu vou te mostrar como que tá o game e todas as formas que tem pra você ganhar dinheiro farmando o token aqui dentro do jogo, beleza? Mas antes eu queria pedir pra você se inscrever aqui no NFT Labs. Aqui tem vídeo de jogos NFTs todos os dias e na maioria dos dias eu consigo trazer jogos grátis pra vocês. Então já se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo sobre isso, beleza? Tamo junto, galera. Pra você jogar o Metahior é bem simples. Você só precisa criar uma conta aqui com e-mail e senha e ele já libera pra você jogar. Assim que você entrar no game, você já consegue ver como que tá o estilinho do jogo aqui, ó. Então a gente vai ter o Blacksmith pra gente fazer os nossos itens. A gente tem essa torre aqui, que eu acho que aqui é a parte do challenge dos desafios. A gente tem essa casinha que é pra fazer bridging. Então você consegue colocar duas NFTs aqui, pagar uma taxa e criar uma terceira NFT. E essa terceira NFT você vai poder vender e ganhar dinheiro lá no Marketplace, tá? A gente tem aqui a aliança, que seria a guilda. E aqui a gente tem o altar pra evoluir a sua NFT. Então você vem aqui, seleciona a sua NFT e evolui ela, deixa ela mais forte. Além disso a gente também tem aqui o Shop, pra você comprar alguns itens e alguns pacotes. E tem essa outra área aqui que vai ter mais fases pra você jogar aqui dentro, tá? Se você clicar aqui em Aventura, ele vai liberar aqui uma pinha de aventura pra você. Aqui tem as Quests, então você vai fazendo essas missões diárias conforme você joga. Eu já fiz algumas aqui, já consigo coletar. E vai liberando esses baús aqui em cima. Esses baús tem os tokens do jogo. Então essa é uma das formas de ganhar. Fazendo as missões você ganha os tokens, tá vendo só? Então ó, eu já completei várias aqui. Falta só uma pra terminar aqui as minhas diárias. Lembrando que isso daqui é o modo de teste, tá galera? E aqui nessa outra opção aqui, a gente também tem uma missão que eu fiz aqui ó. Que também ganha o token do jogo. Então a gente tem essas primeiras missões que são as Daily Quests. A gente tem as Quests da Semana. E a gente tem essas daqui que são ativas o tempo todo. Aí se você clicar aqui em Sage, você consegue ver o seu herói aqui. E aqui se você vier na Skill Tree, você consegue evoluir as habilidades dele. Eu já aumentei aqui as minhas habilidades. Você pode vir aqui em Bag também. Aqui vai mostrar tudo que você tem disponível. Então esses aqui são os itens que eu tenho por enquanto. E se você vier aqui em Warrior, aqui vai aparecer as suas NFTs. Eu tô só com essa daqui, que é essa que liberaram pra gente testar, beleza? E aí pra você jogar é só você clicar aqui em Campanha. Eu já tô aqui na fase 3. E aí você clica aqui em Start Battle. Aí você vai selecionar onde você quer colocar o seu herói e vai colocar aqui pra começar a batalha, beleza? Como eu falei, esse joguinho é no estilo do Candy Crush. Então a gente tem que combinar aqui as cores dos bloquinhos pra ele ganhar energia, ganhar mana e poder fazer um ataque bem mais forte lá nos inimigos, né? Só que nessa partida aqui eu tô bem na desvantagem contra 3 inimigos. Não sei se eu vou conseguir ganhar, galera. Tem que torcer pra ir fazendo boas combinações aqui e conseguir vencer a partida. Ó, agora eu mandei bem, vamos ver. Falta 2 ainda. E como vocês viram aí, não foi possível vencer essa partida. Eu acabei perdendo. Um herói sozinho contra 3 inimigos não dá pra ganhar, galera. Mas como esse é o modo de teste, eu não consigo adicionar outros heróis aqui. Além disso, se você clicar nesse baú aqui, você consegue algumas recompensas que o jogo fica farmando quando você tá offline, beleza? Só clicar aqui pra receber. Eu já recebi as minhas. A parte de expedição também tá liberada aqui pra gente testar. Que seria o modo do chefão. Então é só você clicar aqui em Challenge e começar a batalha. E aí o sistema é o mesmo. A gente tem que conseguir dar o maior dano possível aqui nesse dragão. Mas vai ser bem difícil, né? Porque a minha NFT é bem fraquinha. Então vamos ver aqui o que a gente conseguiu, ó. Dois tapas, o dragão já me matou. Mas mesmo assim, você consegue alguns itens aqui ainda. Além disso, você consegue ver aqui a sua colocação na leaderboard. E também consegue ver a recompensa que você vai ganhar. Então, como eu falei, tem recompensa aqui na classificação da temporada, tá? E é dessa forma que você vai conseguir ganhar aqui no jogo Metahior. Ele já tá pra ser lançado nesse trimestre. Então vamos ficar de olho aí e aguardar seu lançamento. Pra começar a ganhar dinheiro com esse game aqui de graça, beleza? Deixa aí nos comentários se você curtiu o game. Se você vai entrar no jogo, começar a faturar com ele. E deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho